Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Ronilson Lobo, estamos aqui hoje em um estúdio de audiovisual aqui da Universidade Católica e a intenção do nosso vídeo é apresentar o estúdio, mostrar os recursos disponíveis para audiovisual. Nós vamos começar da seguinte forma, eu vou apresentar aqui primeiro o que é um vídeo, explicar o que é um vídeo digital, as suas particularidades, depois eu vou falar aqui quais são as câmeras que nós temos aqui disponíveis no estúdio e é claro, depois nós vamos falar sobre iluminação, o jogo de luz, tanto o jogo de luz que vocês estão vendo agora, que é o jogo de luz com fundo preto, como também o jogo de luz para o fundo de chroma key, nós vamos ver também como utilizar o chroma key e como editar o chroma key no final do vídeo. Outro ponto importante é apresentar os planos de cinema, a linguagem do cinema para o audiovisual, quais são as intenções de cada plano do cinema. E outro ponto importante, também o que acontece é a edição do vídeo, justamente esse vídeo ele começa agora falando aqui do estúdio, vocês vão ver todo o processo, todas as etapas e equipamentos que tem no estúdio e depois ele é concluído na edição. Esse filme ele conta a história do estúdio mostrando todas as suas particularidades e finaliza na ilha de edição, explicando a parte de decoupagem, a parte de cortes, de sincronia de áudio, de inserts e coisas do gênero. Então vamos lá. Bom pessoal, vamos ver agora a parte do vídeo que fala sobre o filme digital. O que seria o filme digital? Na verdade o filme digital é uma sequência de imagens, sincronizada a uma determinada taxa de quadros por segundo e abaixo daí um áudio, necessariamente ter ou não um áudio é uma questão de como você está capturando o seu filme. que as câmeras e celulares você pode gravar o vídeo com ou sem áudio. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre o filme digital, vamos entender algumas características do filme digital. A primeira delas aqui é o formato. Quando você grava ou numa câmera ou no celular ou qualquer tipo de equipamento que você for fazer essa captura, é claro o formato não é toda a câmera que vai ter todos os formatos, não é bem assim, geralmente celulares, câmeras caseiras, coisas do gênero, ela tem um formato já com a compressão, que de uma certa forma tem uma perda de informação. O que seria a compressão seria o uso de um codec, no caso da internet a gente usa o H.264, que é um codec que ele deixa o vídeo menor em tamanho de megabytes, para justamente facilitar a distribuição do vídeo na web. Mas tratando de formatos, os mais comuns aí é o MUV e o MPEG-4. Geralmente, vocês vão encontrar esses dois formatos na maioria dos equipamentos. No caso do celular especificamente, o mais comum é encontrar o MPEG-4, porque ele já tem a compressão, já o MUV é um formato um pouco mais propriamente, você pode encontrar inclusive ele no iPhone ou até um equipamento ou outro caseiro, mas no geral esse tipo de formato vocês vão encontrar ele com ou sem essa compressão, sem o uso do codec para diminuir o tamanho do vídeo. Outra característica é a dimensão do vídeo. Se tratando aqui do nosso vídeo, se vocês estão vendo aqui na tela, nós estamos tratando aqui um vídeo de Full HD, ela tem aqui 900, 1920x1080. Ainda agora, nessa animação que vocês estão vendo aí, o vídeo já apresenta o que? Um tamanho 4K, que é quatro vezes a resolução, o que a gente chama também de resolução, 4 vezes o tamanho de um vídeo Full HD, aí vocês estão observando. Mas hoje no mercado também existe o 8K, que já também é maior, tratando-se aí de equipamentos de captura e TV compatíveis a esse tipo de tamanho de vídeo. Bom, outra característica do vídeo é a taxa de quadros por segundo, que vai junto justamente explicar a questão justamente do fenômeno que nos dá a percepção do vídeo, que é a persistência da visão. O olho humano, ele tem uma taxa de quadros que consegue observar a animação ou o movimento do vídeo, que seria no mínimo 12 quadros por segundo, mas geralmente os filmes utilizados na internet, até mesmo na TV digital, utilizam de 29.7 a 30 quadros por segundo. Enquanto o cinema utiliza 24, no caso específico do filme O Hobbit, que o Peter Jackson utilizou lá, 48 quadros por segundo, já foi um uso experimental no contexto do cinema. Se tratando de um ou outro exemplo, vai muito do tipo de mídia que você está trabalhando. geralmente aqui no nosso caso, quando vocês forem ver na edição, que é justamente onde eu vou explicar mais sobre o que é um filme digital, que vocês vão ver ele na prática, vocês vão perceber lá que tem uma sequência de imagem, por baixo um áudio, com o próprio editor de vídeo, na maioria dos editores você consegue ver essa diferenciação, o que é o vídeo, o que é o áudio, para justamente você perceber essa complexidade que é o arquivo digital. Vamos ver agora as câmeras utilizada no estúdio de audiovisual. Vamos lá? Pessoal, vocês estão vendo aqui a primeira câmera, é uma Cam Holder, uma filmadora moderna, ela é útil para coberturas e filmagem para TV, permite acoplar uma série de equipamentos de áudio, e permite a gravação de longa migração. Essa outra câmera aqui é uma GoPro, é uma câmera de ação, uma câmera utilizada para gravações de movimento, dá para acoplar ela no carro, uma bicicleta, é uma câmera bastante versátil, esse tipo de coisa. É o chamado Spectrum Cam. E essa daqui é a nossa câmera mais sofisticada, é uma câmera de cinema, grava em 4K, ela permite acoplar uma série de equipamentos para cinema, de áudio e conteúdo em vídeo. Vejam que eu consigo essa lente aqui, uma lente Canon, e dá para facilmente desacoplar essa lente e acoplar outras lentes no conjunto da câmera. A gravação dela é feita em uma HD, uma HD SSD, dá para inserir nela aqui, e aqui tem uma série de conjuntos que acompanham esse tipo de equipamentos. Vejam que ela, vou tirar aqui para vocês verem, uma câmera bastante versátil, essa câmera que a gente tem aqui mais sofisticada. Claro, o celular. Vou ligar aqui o celular, dei o celular e vou partir para gravar com ele. Vocês vão ver a imagem do celular aqui para filmar a última câmera do celular, que é um iPhone, ele grava também para 4K, FHD, uma série de recursos bem bacana, é um super iPhone, mas resolve. Vou ligar aqui a gravação e ver. Por fim aqui é a última, uma DSLR, na antena, essa câmera que eu uso, no uso pessoal, né? De tanto para fotografia quanto para vídeo. A câmera é bastante versátil também, dá para trocar de lente. Inclusive, a grande vantagem é justamente essa, se utilizar outras lentes na câmera. Essas aqui são as câmeras que a gente tem disponível aqui em uma lápis de audiovisual. Pronto pessoal, nós vamos ver agora aqui a parte de iluminação, como é que funciona a iluminação com o fundo, fundo, né? No caso aqui, o fundo preto. Veja, eu estou usando aqui um jogo de luz de três pontos de luz para montar essa iluminação, que é uma iluminação que você pode utilizar para um fundo branco, ou até mesmo para um cenário, que ela vai ter, cada ponto desse vai ter uma função. O primeiro ponto aqui que estamos vendo é o ponto principal, né? Ele está na minha direção, é o que está fazendo toda a iluminação do ator ou da pessoa que está ensinando ali no contexto. O segundo ponto é uma luz de preenchimento, a luz que faz uma contraposição, né? Aquilo que está sendo filmado. E traz aqui, eu tenho a backlight, que é a luz de contorno, que ela vai dar todo um delinhamento a partir do vídeo. E, claro, essa mesma luz aqui, ela também tira um possível efeito de sombra que venha a ser projetada aí num cenário. Bom, amigos, estamos aqui no escuro. Vamos ver agora a luz principal, a luz de preenchimento e, claro, a backlight, a luz de fundo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre linguagem do cinema do audiovisual, os planos de enquadramento. Primeiro eu vou falar do grande plano geral, o plano geral, depois do plano americano, depois do plano médio, depois do plano closet, super closet e o plano detalhe. Bom, primeiro eu vou falar aqui do plano geral, o grande plano geral, que é um plano de ambientação. É um plano que geralmente se utiliza para fazer filmagens de cidades, né? De grandes cenários que você quer pegar, por exemplo, uma paisagem, uma cidade de Salvador, enfim. É um plano que é utilizado para ambientação. Aí a gente vai fechando os planos, né? Vem logo depois do grande plano geral, o plano geral, que é geralmente o plano de cenário. Você pega ali o cenário de um determinado filme ou sério, até mesmo de um determinado documentário, você vai situar. E que cenário é? Uma casa? Um apartamento? Enfim, que cenário seria aquele contexto? Então, pessoal, o próximo plano é um plano inteiro, geralmente o personagem da cabeça até os pés, como vocês estão vendo aí. Logo em seguida é o clássico plano americano, né? Que vem dos filmes de faroeste, que já é o enquadramento do indivíduo. Que é justamente pegar do joelho para cima. Seguindo no plano mais fechado, né? Tu é um plano aqui de cintura, né? Com o plano médio, já pega aqui da cintura para cima. E aí vai fechando. Tem planos que você pode pegar do peito, cintura. Esses planos geralmente é para apresentar o personagem, para contextualizar o personagem naquele momento da cena. Já os planos de mais intimidade são os planos de close. São os planos bem mais fechados, que pegam o rosto da pessoa. Ou até mesmo um detalhe do rosto, como é o caso do super close. Mas são planos direcionados a mais um plano de pura expressão e intimidade com o contexto que você está trabalhando. Não menos importante, o plano detalhe. que é justamente um plano que você utiliza para fazer ali a filmagem de detalhes, né? De partes do cenário. Ou seja, um relógio. No nosso caso aqui do vídeo de hoje, a câmera que nós fizemos aqui foi um plano de detalhe, mostrando com mais cuidado ali cada um daqueles equipamentos. Bom pessoal, além da parte que nós já vimos agora, sobre o enquadramento, né? Outra parte que faz parte do enquadramento é justamente o ângulo do enquadramento. Geralmente o ângulo normal que nós estamos aqui usando, né? Que é o ângulo que está na direção da pessoa a ser filmada, do contexto a ser filmado. Tem o ângulo que você trabalha de cima para baixo, que é o plogê. E o de baixo para cima, que é o contraplogê. Além da questão do ângulo, tem a questão da posição da câmera, né? Ou seja, a posição da câmera em relação à pessoa que está sendo filmada. É a posição frontal, que é essa que estamos aqui usando no vídeo. A de perfil, que é de lado, né? A 3 quartos, que é ligeiramente de lado, uma vista diferenciada. E claro, a projeção de nuca, de costas, né? Que geralmente é uma posição de surpresa, que é muito utilizada em filme de suspense e terror para dar aquela situação de suspense ao contexto do filme. Outra questão sobre enquadramento é o campo e contracampo. Nesse caso específico, é um plano de diálogo. Geralmente, quando você está fazendo um plano como esse, a câmera fica posicionada de forma que pode filmar uma pessoa. Geralmente, um plano, um closet, um plano que pegue o rosto da pessoa que está dialogando e outra pessoa dialogando. Então, geralmente, é um plano onde a câmera fica no mesmo eixo, onde a câmera está em um eixo e ela pega um personagem e depois ela pega o outro personagem. Então, para poder justamente dar essa sensação de diálogo. Então, pessoal, nós vamos falar agora de movimento de câmera. Vou começar aqui falando justamente do pan, que é um movimento simples, né? Você fixa a câmera num tripé e faz o movimento da direita para a esquerda, utilizando aí o recurso do tripé da câmera. Outro movimento que é utilizado é o tilt. Você, com a câmera fixa num tripé, você pode filmar de cima para baixo, de baixo para cima, utilizando aí tanto o tripé quanto uma grua, que também serve para essa função de filmar em cima e embaixo. Outro tipo de movimento de câmera é utilizar um traveling, que seria um trilho, né? Para fazer essa filmagem com o travel, que é um movimento de aproximação, né? Que também serve para acompanhar o andar, a chegada de algum elemento no contexto do cenário. E, claro, além dessa questão do traveling, temos o zoom da própria câmera, que você consegue aproximar ou afastar o zoom in e o zoom out. Esses são aí os movimentos possíveis, né? Utilizando não só o tripé como a grua. Tem outro equipamento que é o handcam, que é um equipamento que você estabiliza o movimento da câmera, que é muito comum hoje em dia, por parte não só de produções de TV, de cinema, como também os próprios youtubers, né? Qualquer filmagem hoje que você faça, um movimento de câmera, andando, ou coisa do gênero, você utiliza esses estabilizadores, né? Que a gente chama de handcam, para justamente estabilizar o movimento da câmera naquele determinado contexto. Aqui agora os equipamentos do estúdio, né? Vamos começar aqui pelo traveling, que é um trilho, né? Vocês estão vendo, tem esse carrinho que fica sobre o trilho, e em cima do carrinho dá para ficar até uma pessoa aí, no caso nós temos um tripé, que serve para movimentar a câmera. Esse foi o mesmo tripé que usamos aqui na filmagem. Vejam aí, esse primeiro equipamento. Bom amigos, aqui é um fly hand, como eu falei com vocês, serve para estabilizar o movimento, né? Vejam que ele está aqui com uma câmera, uma DCLR, e justamente ele serve, tem essa funcionalidade, ou de estabilizar o movimento da câmera, enquanto você anda ou faz qualquer cobertura em movimento. Amigos, aqui é uma grua, como eu falei com vocês, ela serve para aquele movimento de câmera, né? Tem um controle aqui que ela pode pegar um pão G, né? Concha de cima. Pode ir descendo. Ela também oferece o movimento aqui de traveling, nesse carrinho. Aqui, desce. Você pode fixar a câmera aqui, né? E aqui, justamente, onde você faz o controle da câmera. Também você pode fixar. Quero fazer com a câmera aqui. Pode fixar ele aqui, ó. E aí, ele fica preso, com a câmera, para onde você quiser. Então, pessoal, chegamos aqui à parte final do nosso vídeo. E eu vou falar como foi a edição. A ideia não é fazer um tutorial sobre edição, e sim falar sobre a edição de vídeo. Esse vídeo sobre um estúdio, né? Falando aí de lugar de cinema, de iluminação e coisa de gênero. Ele funciona da seguinte forma. Todo projeto de edição, ele tem que ter uma pasta. Essa aqui foi a pasta do projeto, né? Que eu tenho as pastas que tem os vídeos que foram gravados, por exemplo. Aqui, a primeira parte da edição é justamente a decupagem. Essa decupagem é dado o nome aos vídeos, né? Aqui eu tenho a abertura. Eu tenho aqui a iluminação. Então, foi feita toda uma triagem. Claro, os vídeos que não é usados são descartados, apagados. Tem gente que guarda. Mas eu geralmente apago. Aqui segue o roteiro. As possíveis cenas aí, que vão compor o vídeo. Claro, aqui eu tenho áudios que foram gravados, narrações. Gravação de tela, como essa que eu estou fazendo aqui agora. Tudo isso compõe a organização aqui da pasta. Como eu falei, é um tutorial para vocês terem ideia. Depois de feita essa pasta, claro que no momento que você faz, não vai ter tudo isso aqui. Vai ter apenas os arquivos que você colocou de gravação. Eu usei uma câmera do iPhone, uma Canon, que é minha câmera pessoal. E um vídeo gravado pela câmera da Universidade. E aqui os vídeos excluídos, que foram alguns vídeos que eu estava me dando na dúvida se eu jogar fora ou não. Geralmente eu jogo fora no final da edição. Feito isso, no Premiere, que já está o vídeo quase pronto. Não coloquei ainda porque eu estou gravando nesse exato momento aqui. Estou vendo vocês pronto. É realmente como é que funciona o software. O software, ele tem uma estrutura de camadas. Vocês estão observando aqui. Vou pegar aqui uma camada. Logo a abertura do vídeo, a gente tem a educação do estúdio. Logo depois tem a minha pessoa falando aqui. Então cada camada dessa tem uma estrutura. Aqui é a camada onde eu falo. Logo abaixo da camada de vídeo, das camadas de vídeo. Eu usei aqui três camadas de vídeo. Eu tenho as camadas de áudio. Onde eu tenho aqui a minha fala. Logo abaixo aqui um BG, que é uma trilha sonora que eu baixei do YouTube. Inclusive tem a descrição dela aí na descrição do vídeo. E é feita toda a montagem. Toda a montagem aqui é feita dessa forma. Como eu prometi no começo do vídeo, é apenas uma modagem geral. Inclusive tinha uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Além do Premiere, eu uso o After Effects para efeitos especiais. E aqui eu tenho o Darth Vader. Uma cena que foi feita um tempo atrás na Universidade Católica. que eu fui no evento que teve lá sobre esse menino. E eu fui para o meu pós-play do Darth Vader. E nós fizemos essa filmagem aqui. Mas essa montagem é feita com um software como o Adobe After Effects. Cada camada dessa são efeitos especiais. Nós vamos ver daqui a pouco aí o vídeo bruto. Que é um Chroma Key. A iluminação é muito parecida com aquela do fundo preto. Temos uma luz principal. Uma luz de preenchimento. Uma luz de backlight. E aqui, claro. Esse personagem é colocado. Aqui, né? Sobre várias camadas. Aqui eu tenho o tamanho do Darth Vader. Aqui em cima eu tenho o tamanho do sabre de luz dele. Aqui eu tenho uma câmera que filma todo o contexto. Se vocês observarem a cena. Vão ver daqui a pouco que ela começa. Não é necessariamente aí. Tem um espacionado, né? Que vem aqui por cima. Vejo que é um software muito pesado. Do pacote Adobe acho que é um dos mais pesados. É o After Effects. Só por cima. Aqui em cima. Para o modelizamento dessa parte. E claro que tudo é nuvens. Efeitos de fumaça. Então. Aqui com o primeiro. O vídeo. Aqui é o espacionário. Está vendo? Ele vai chegando aqui na Universidade de Tatora. E vem com o Helo Darth Vader. E a câmera pega pelo menos essa parte inicial. E depois ela pega a parte de baixo. Como eu falei para vocês. Aqui é um tutorial. Aí veja agora no vídeo. Aí o vídeo é original. Do Darth Vader. Com chroma. Com a iluminação muito similar. A que vocês viram no começo do vídeo. E logo depois a cena final. E esse vídeo por exemplo. Está na WebTV. Se não me engano. Uma ação de promocional. Que tem lá. Na. Na.